GTA 6 é um dos jogos mais aguardados de todos os tempos. E antes de me aprofundar nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative aí o sininho para você receber uma notificação toda vez que nós postarmos aqui um vídeo novo. Meu nome é Auro Boy, seja bem-vindo aí ao canal TechB. A chegada de GTA 6 deve demorar ainda há alguns anos, com alguns rumores de que o lançamento poderia ocorrer em 2024. Segundo fontes anônimas para o site, o jogo terá uma protagonista feminina pela primeira vez na franquia. A mulher é latina e será uma das personagens jogáveis da trama. Um renomado informante nesse mundo dos jogos disse que jogadores ficarão impressionados com o gráfico. O informante afirma que a história de GTA 6 envolveria dois irmãos, um homem e uma mulher, ou seja, o jogo teria apenas dois personagens. Caso isso seja verdade, será a primeira vez na franquia que protagonistas da história serão irmãos. Olha só o que um jornalista gringo falou sobre o GTA 6. O GTA 6 está em desenvolvimento desde 2014. Eles poderão não ter escrito o código no passado enquanto tentavam desvendar a história, mas em 2015 eles já começaram o código. Qualquer um que seja ingênuo de pensar que a Rockstar com 200 funcionários está sentada sem fazer nada, não, eles estavam trabalhando duro para criar um conteúdo incrível, mas GTA 6 vai demorar uns 10 anos ou mais. O motivo para isso é que ele é uma mistura entre Vice City, San Andreas, Liberty City, que é o GTA 3, né, Europa e Londres. Você poderá ir para qualquer lugar nesse continente e você terá missões que te levam para todos esses lugares. Ele provavelmente vai ter umas 400 ou 500 horas de gameplay e é isso, é o que eles estão fazendo agora. É nisso que eles transformaram GTA 6. Eu entendo porque eles pensam, vamos cobrar 60 dólares e então vamos te dar uma experiência online. E você vai ter que levar, né, algumas coisinhas de Londres, de Los Angeles para Londres. Terá que passar pelo porto de Miami. Eles estão fazendo coisas incríveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative aí o sininho para você receber uma notificação toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E até a próxima. E até a próxima. Inscreva-se no canal, ative aí o sininho para você receber e o sininho para você receber uma notificação.